Aí pessoal, boa tarde. Dia 23 de setembro de 2014. São 16 horas e 2 minutos. Estamos aqui no Vale do Contestado, no estado de Santa Catarina. Na cidade de Rio das Antas, que fica aqui do meu lado. Cidadezinha do interior. Bem pacata, bem tranquila. População pequena. Bem arrumadinha aí, tem até uma academia ao ar livre aí. Muito bonitinha aqui. Aqui tem um portal de saída. Uma anta representando. Aqui é o Rio das Montas. Está a 28 graus. Vamos passar ali por Caçadora agora. Vamos ver se eu fico um cafezinho ali de uma amiga minha ali. Da Dalva Fernandes. É Dalva. Ainda quer dar uns tapas nela ainda, que uma vez queria brigar comigo. Hoje é acerto de contas. Acerto de contas. Gente boa demais. Vamos ver se ela estiver na área aí. Vamos filar um café. Fica aí o registro, galera. Um pedacinho aí da cidadezinha aí. Parte da bonita lá. Não deu de filmar, rapaz. Estava passando muito carro ali no momento. Não deu. Não deu de filmar, rapaz. Não deu de filmar. 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 Obrigado.